A Polícia Rodoviária está montando a Operação Carnaval nas estradas de todo o Paraná. O efetivo será redobrado e muitos etilômetros já estão à disposição para que os policiais façam a fiscalização da Lei Seca. Sobre o assunto, conversamos com o subtenente Araújo. Nós, a Polícia Rodoviária Estadual, através do nosso comando, o capitão Gustavo, já estamos agilizando viaturas, etilômetros, também um aumento no efetivo para o feriado prolongado de carnaval que começa a partir do próximo dia 8 de fevereiro. Subtenente, é uma operação das mais importantes do ano, já que são muitas festas, muitas pessoas ingerem bebidas alcoólicas e, nesse sentido, como é que a Polícia Rodoviária vai trabalhar? Veja bem, nós estaremos, evidentemente, aplicando a nova lei, ou melhor, a lei que foi alterada, porque ela já existia, que é a Lei Seca, que ela tinha um considerado de até 0,10 e agora reduziu para 0,5, o tolerável. Então, aquela pessoa, vou tomar um copo, dois copos de cerveja, que não vai dar nada, esse pensamento agora tem que ser revisto, porque nós vamos estar usando os etilômetros para estar fazendo aquele teste de dosagem alcoólica. Qual o principal destino dos rolandenses nessa época? Na verdade, não só dos rolandenses. Ultimamente, a gente observa o seguinte, que qualquer feriado prolongado, o pessoal se desloca para o litoral do estado, ou São Paulo, Santa Catarina, e também a gente observa muito, a gente até brinca. Até uns dois, três anos, aproximadamente, um final de semana prolongado, vamos para uma chácara, vamos para a casa de um amigo. Hoje a gente só ouve o pessoal combinando, vamos para o Paraguai. Então, o shopping hoje se transformou no Paraguai. Tanto que a gente observa que na PR-323, que liga Maringá à Guaíra, o índice de acidente aumentou muito. Então, naquele trecho, nós estamos intensificando também o policiamento, e também na nossa região. Subtenente, quando se aproximam datas festivas, carnaval, natal, outras datas de feriado, a polícia rodoviária monta operações especiais. Por que isso é necessário? Porque, veja bem, aumenta muito o fluxo de pessoas advindas de outros estados. Então, normalmente, a gente observa muito que o pessoal que vem da região de São Paulo, não sei se lá o código de trânsito é diferente, eles cometem vários excessos, tanto de ultrapassagem, excesso de velocidade. Nesse período, a gente observa que o maior índice de acidentes com vítimas fatais, ferimentos, até mesmo acidentes sem vítimas, são envolvendo os veículos de outros estados. Porque o nosso trânsito doméstico aqui, ele já conhece a região. Então, ele toma aquele cuidado. Já a pessoa que vem de fora, às vezes, naquele afã de querer chegar rápido, não quer descansar, não quer dar uma paradinha ali, e acaba se envolvendo em acidente devido ao cansaço e aos excessos. E a polícia vai estar fiscalizando de forma rígida, já alertando os motoristas que, de repente, estão pensando em praticar alguma irregularidade. Exatamente. Então, nós temos aquelas operações, igual você disse, Páscoa, Carnaval, a gente observa mesmo, igual você disse, os feriados prolongados. Mas o feriado que mais aumenta o fluxo de veículo, que a gente observa todos os anos, é o feriado de Páscoa. É um feriado santo. Às vezes o pessoal fala, ah, no Natal, ano novo, aumenta bastante. Mas, pelo contrário, a Páscoa é o feriado que mais aumenta o fluxo de veículos nas nossas rodovias. A Operação Carnaval começa na sexta e vai até a quarta-feira de cinzas.